Tamo aqui, em busca do tesouro perdido do Indiana Jones. Tô com a Erika, ela é aqua pilota. Tô nem pedalando. Mentira, a gente tem Socorro São Paulo, que é a Gruta do Anjo, um lugar conhecido aqui de Socorro. Isso, segura o volante porque é difícil filmar e fazer tudo mesmo. Que que é o seguro? É a câmera? Não, você pode segurar a câmera, filma a gente. E aqui é uma gruta que é o seguinte, as pessoas explodiam as paredes pra tirar pedras bonitas. Você filmou? E aí? Já pararam de fazer isso há bastante tempo e hoje em dia a gruta é usada apenas pra galera vir aqui, andar de pegadinho e ver o lugar. Olha, é muito bonito. Filme de novo a câmera. Eu não corto ali, mano. Sim? É pra dobrar. Não posso passar pra lá. Tá indo em risco, se vocês não estiverem passando pelas proximidades de Socorro São Paulo é um lugar legal pra conhecer. Gostou, mãe? É legal. Fala. Dá medo. Dá medo. É escuro. A gente viu morcegos também. Eu que eu sou acostumado com morcegos. Tem um monte mesmo onde eu moro. Mas essa aqui que mora na cidade e não tá acostumada. Acho que o Batman ia aparecer. É isso. Eu falei. Exatamente isso. Tchau. Tchau. Direito. Tchau. Direito. Tchau. Direito. Tchau.